Esse aqui é a pele do zubarão, mano. Melhor que você chegou. Estranha, né? Eu, se eu tivesse um aquário desse tamanho, eu acho que eu não ia sair de lá. Eu acho que eu ia colocar minha escritona em frente do aquário. Legal, mas ao mesmo tempo, agoniante. Pinguim. Pinguim? Mentira. Sério? Oi, eu sou a Daya e ia ter mais um vídeo aqui no meu canal. Tô começando mais um vídeo aqui nesse canal e no vídeo de hoje nós vamos para o episódio 2 da terceira temporada O que fazer em Lisboa, Daya. E hoje nós iremos ir conhecer o Oceanário daqui de Lisboa, um ponto turístico muito legal daqui. É a primeira vez que nós iremos ao Oceanário e vamos levar vocês pra conhecer junto com a gente. E se vocês estão gostando das temporadas O que fazer em Lisboa, Daya, o turismo aqui por Lisboa, já deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal e ativa o sininho pra receber as notificações quando eu postar um dia aqui no canal pra vocês. Aproveita e já me segue nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Segue o Thiago também lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. E vamos lá então conhecer o Oceanário junto com a gente. A gente acabou de descer do ônibus, depois de uma hora eu dei no ônibus, amor. Aham. A gente chegou aqui, agora a gente vai atravessar aqui e a gente vai pra lá. Esse aqui é um espacinho bonito. Uma pracinha, né? É, tipo uma pracinha. O Oceanário ali, ó, na verdade. Cadê? É ali mesmo. Ali, ó. Onde? Aquele ferro branco ali, ó. Ali, né? É. Sucesso, então. Partiu ver peixinho. É, porque lá no site dá a opção pra você comprar o Oceanário junto com a telecabine. Vai fazer o passeio, entendeu? Mas como a gente já andou na telecabine, que inclusive foi o primeiro episódio da segunda temporada, que está lançado aqui na descrição pra quem perdeu. Como a gente já foi, então a gente vai estar no Oceanário agora. Adivinha. Achamos a bilheteria do Oceanário. Com pouquinha fila, né, amor? É, a gente vai pegar a fila, a gente vai comprar e depois a gente vem falar pra vocês quando a gente pagou o ingresso. Um abra adulto, 22 euros por pessoa. Criança, 15 euros. E aí E aí Se eu tivesse um aquário desse tamanho, eu acho que eu não ia sair de lá, eu acho que eu ia colocar meu escritório em frente do aquário Sabe quem ia gostar? Meu pai, meu pai adora, ele tinha aquário em casa, ele colecionava um monte de peixe O que que é isso? A raça dos peixes que tá lá no aquário Tetra lua africano, neon rosa, tetra diamante E agora? Que humanidade? Soja, cacau, natéx Petróleo, nossa, é desse cotonês que a gente precisa em casa Ué, a gente precisa do cotonês de petróleo Mas é ouro gold, madeira, café, dado, que deve ser de couro, cana de açúcar, óleo de cala, sabe desse jeito de cala, óleo de cala Eu acho que aqui é... E você vê... Literalmente é um aquário de um sacramento grande, alto, então você consegue ver os peixes, as diferentes raças na sua frente, sabe? E uma música bem relaxante de fundo Mas chega a ser gostoso de ouvir É, uma parte legal lá dentro, agora a gente vai pro aquário mesmo Aqui tem a parte do aquário que acessa por aqui, pelo que eu percebi E por ali é outra coisa Quer ir no aquário primeiro, amor? Pra lá é outra coisa e o aquário é pra cá Então vamos ver o que que é Vamos lá ver O que você acha desse lugar que a gente conhece? Ah, legal, eu percebi um pouquinho sobre o mar, pra você ver que a gente realmente ganhava até a parte do mar Surreal, né, véi? É uma apresentaçãozinha bem rápida, e agora a gente vai entrar mesmo no oceano O oceano contém 90% da biomassa terrestre Ó, manta, catalogue, azaruz Azores Azores Ah, eu acho que aqui tem raias, hein? Raias azuis Tartarugas Ó, a gente tá indo pro oceanário E ele é literalmente no meio do rio Olha que louco Tá vendo? Tipo... É, a gente tava ali Naquele prédio, agora a gente tá indo pro meio do rio Eu acho que o oceano, o oceanário deve ser subterrâneo Será que não é? Ah, deve ser aqui com esse aqui, ó É um prédio gigante aqui, ó Legal, mas ao mesmo tempo agoniante Afinal sculptarNY É um prédio gigante Que peixe seu luxamento, essas aqui? with была Se inscreva no canal. Os predadores e presas. Os tubarões patrôniam os oceanos há mais de 40 milhões de anos. Como predadores do topo, controlam o tamanho da população, a sua distribuição e a diversidade. O seu declínio implica em desequilíbrio do ecossistema marinho. Todos os anos, mais de 100 milhões de tubarões são mortos pela sua carne, barba, danos, olhos e pele. Esse daqui é a pele do tubarão, mano. Estranha, né? Passa dano. Não, não. Passa dano. Ah, deu paninho. Vai lá. O que? Tá sujo não? Sei. Deu paninho. A forma dos dentes do tubarão depende da sua dieta. Os pontiagudos servem para prender a presa, enquanto os serrilhados servem para rasgá-las. Pinguim. Pinguim? Mentira. Sério? Caraca, é pinguim mesmo, velho. Esses negócios brancos aqui, não é brinquedo para eles, é gelo. Tipo, não tem ar-condicionado aqui, o que tira o calor deles é essas pedrinhas de gelo que tem aqui, ó. Isso aqui é gelo puro. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto